Disseste Que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo A tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos O choro dura uma noite Mas quando o dia vem o sol As tempestades virão As tempestades virão Mas sobre a morte ele venceu Ele venceu Ele venceu Segura em minhas mãos E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Mas quando o mundo cai ao meu redor Segura em minhas mãos 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 A CIDADE NO BRASIL